Vamos rapidinho Não, para de correr Quem tá vindo de trás, para de correr Bora, Raza, bora Bora, Vini, bora, Vini Vamos, Vini, não pode perder essa bola não, Vini Acha triângulo, o atacante está toda hora correndo sozinho Bora, Brazica Bora, 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 rapaziada Vamos querer mais buscar aí Vem, Clevin Isso aí, eu acho atacante, mano Vamos, para para trás Bora, Menezes Fica ligeiro, Menezes Que aí se demorou para entrar, ferrou o Maicon Fica na última linha lá Bora, Maicon, pego da frente Isso, Menezes Boa, Brazica Calma Boa, Vini Vamos, Teo, vamos, Teo Rápido A gente tá demorando muito com a bola no pé, mano Aí os caras mordem a gente É só usar L1X, mano Vamos aí, ó Os caras irão rapidinho com a bola no pé, a gente demora Vamos, rapidinho L1X Vamos, vamos, vamos Boa, Maicon Acha atacante Boa Bora, Mordi Bora, Rosa Recua não Esse carro tá tocando rapidinho aqui na frente, né, gente Vamos Vamos Ai, demora Bora, Bora, Bora Isso, Menezes Valeu 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 Boa, Hotel Pra dentro Boa, Rosa Primeiro pau Ponto e vai Ah, mas vamos pra trás, Lecker Tem que escorrer Declare Isso Bora, Mordi Mordi Boa, Hotel Boa, Vini Boa Ah Rosa, essas bolas Tenta achar dois triângulos Ou dois X Para atacantes Mas olha a intenção Mordi, Mordi Boa, Vini Valeu Boa, Maicon Boa, Maicon Boa, Maicon Corre, então Boa, Maicon 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 o ala que deu ela tá recebendo toda hora sozinho e não era não o rapaz aí está errando muito passe é muito passe errado muita decisão errada velho vamos aí e os atacantes também não receber muito jogo aí acaba atrapalhando o zenzão se é só ver a estatística e no desempenho humano ver cada um os passos é muito a taxa está muito pouca oi 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 os cara toca rapidinho sai rapidão a oi 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 aparece bola um bem vindo boa vindo bora rapidinho ai bolão bolão é isso ai morde morde boa vindo calma calma tel bora 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 rosa já pressiona o rosa o central os caras tem que sair muito fácil vamos pô não é difícil sair assim não vamos rosa vamos rosa boa vindo boa vindo isso ai pô caralho boa boa vindo boa vindo boa vindo boa vindo boa vindo amém melhorou boa vindo boa vindo boa vindo boa vindo boa vindo vamos pra dentro rosa boa vindo boa vindo bora bora Amém. L2 Bora, bora. Vamos ficar com a bola. Fica com a bola. De novo da carta se quiser. Boa, Leclerc. Bora, fica com ela. Creamy. Calma, colateral. Caiu alguém no fundo lá. Vamos, soltou. Estou atrás, Leclerc. Boa. Acabou o jogo. Pode cruzar aí no... Vai no segundo pal, Brásica. Pode ir. E aí 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 Obrigado.